Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Faz uma tentativa pra tentar pegar o colar da Bia. Isso mesmo. E eu tô com fé que nessa vai ser. Eu também acho, é uma ideia muito boa. Nós dissemos, né, mandamos uma mensagem pra Bia falando que a Belinha é muito melhor do que a Zara. E ela disse, claro que não, a Zara é muito melhor. E aí nós fizemos o jogo dela, falamos assim, aposto que as comidas da Belinha são bem melhores que as comidas da Zara. E ela falou assim, ah é? Aí eu falei, ah é? Aí ela falou, duvido. Aí eu falei, vamos fazer um desafio pra provar quais são as melhores comidas. Você e a Dioquina trazem comidas da Zara e a Belinha e a Vandinha levam comidas da Belinha. E os inscritos vão ser os jurados. E aí ela topou. Então daqui a pouco ela tá chegando com a Dioquina. Ela vai sentar e no meio do desafio a gente vai levantar, eu e a Vandinha, a gente vai levantar bem eficazmente e vai pegar, tirar o colar do pescoço da Bia. É isso, gente. Eu acho que vai ser muito isso. Eu também acho. Eu também acho, gente. Ela vai tá muito distraída tentando provar que a Zara é melhor. Então vamos arrumar as coisas. Vocês prepararam comidas boas, né? Porque mesmo sendo um desafio fake a gente precisa ganhar. Muito boas. Então tá bom, vamos lá. E olha só, não é que a... É Bia mesmo o seu nome? Claro, porque não seria. A Bia Azulona e a Dioquina Trairona aceitaram o nosso desafio e vieram só pra ter a certeza que as comidas da Belinha são melhores do que as comidas da Zara. Não, só não. As comidas da Zara são bem melhores. Tudo da Zara é bem melhor. Até parece. Por isso que ela quer tudo da Belinha. Enfim, os inscritos vão ser os jurados e vão colocar nos comentários quais são as melhores comidas, ok? Então, primeira rodada. Vamos ver o que cada um trouxe de comida. Hashtag Zara. Hashtag Belinha. Zara. E as meninas trouxeram aqui a comida preferida delas. Olha só, o da Noni. E o salgadinho. Salgadinho é qual sabor? É queijo. Eu não sei que era morango. Morango? Só porque é rosa? Sim. Você já viu o salgadinho de morango, Vandinha? Eu vou inventar o primeiro. Bom, enfim, estamos aqui com o salgadinho de queijo da Belinha e o da Noni de... Morango. Morango da Belinha. Contra o salgadinho de quê? Rofo tradicional. Contra também o da Noni. Qual o sabor? Yorgut tradicional também. Nossa, elas são muito sem graça. Eu gosto de tradicional. Tudo tradicional. Tradicional, tradicional, entendi. Tem personalidade. Tá bom. A Zara é clássica. Sim. Uhum. Bota aí nos comentários qual o preferido de vocês. As meninas vão abrir agora e vão provar. E, enfim, né, gente? Eu acho que eu prefiro... As comidas da Belinha. Porque eu nem gosto dessa comida aí da Zara. Não, só porque você é mãe dela. Sim. Nada a ver. Todo mundo ouviu sua cara quando você olhou pra cá. Todo mundo viu, não, que eu não tô filmando. E olha só, Joaquina. Elas são totalmente sem noção. Todo mundo sabe que primeiro se come o salgado e depois o doce. Sim, verdade. Mas que implicância. Bom, a essa altura os inscritos já colocaram aí. Primeira rodada. Qual comida é melhor? Nossa, a Belinha tá até misturando. Comidas da Belinha ou comidas da Zara? Zara. Da Zara. Ai, gente, eu tô bem decisa. Eu não posso votar, tá? Então, Bia, deixa eu ver esse Danone. Esse seu Danone... Acho que o Danone tá aqui. Hum. E olha só que segunda rodada nós temos uma fanta do quê? Melancia com morango. Melancia com morango? É, deve ser muito bom. É, isso não é nada tradicional. E um biscoitinho recheado de morango. É. Como vocês podem ver, o time da Belinha gosta bastante de morango. E o time da Zara, deixa eu ver bem o que que é. Uma pete. Hum. Muito boa. E essa aqui, bolacha, biscoito, enfim. De baunilha. Biscoito ou bolacha e azulona? Tanto faz, o que você quiser. Hum, tá bom. Desculpa aí. De baunilha. Muito estranho esse sabor de fanta. Estranho essa Pepsi. Coca é bem melhor. Hum, mas você não trouxe Coca, você trouxe fanta, Vandinha. Fanta é o melhor de todos. Fanta de morango. Não, não é. Não, eu deixo fanta de melancia com morango. Fanta é guaraná com laranja com tudo. Bom, enfim, gente. A ver é bem melhor. Coloquem nos comentários nessa rodada qual é o de vocês. Então, podem comer, podem abrir aí as comidas e bebidas de vocês. Enquanto os inscritos decidem, segunda rodada, qual é o preferido de vocês. Segunda rodada, time Belinha ou time Zara? Devia ser azul. Na verdade. Mas o que importa é a embalagem. E essa altura os inscritos já decidiram qual é a escolhida deles. E vamos para a próxima rodada. Terceira rodada. E nós trouxemos o que? Fines gigante da Zara. Muito melhor. Todo colorido, entendi. Tem algum sabor? Sim, frutas silvestres. Frutas silvestres? Todo mundo sabe que é uma delícia. O nosso é muito melhor, porque o nosso é iogurte de framboesa. Pois é, iogurte é um dos melhores sabores para doce. De framboesa. Vocês só pegam sabores de frambuesa. É verdade. Tinha que ser a vandinha mesmo. Lina, você não quer trocar de lugar com a Bia, não? Não, estou muito bem aqui, dela. E eu também não quero. Agora que eu virei amiga da Zara, você quer que eu sente do seu lado, né, Belinha? Você até parece. A Bia falou que ela é meio invejosa. Não é isso, não, tá bom? É porque ela queria pegar o... Deixa eu fazer uma, não, Bia. Não, é porque ela queria que você sentasse do lado dela. Ela não quer imitar a Zara, não. A Zara que quer imitar ela. Eu não quero ficar sentada do lado da Jacinda, que é uma amiga demais. Sim. Não, a gente não quer sair, a gente não vai sair. Tudo bem, vamos continuar o desafio. Calma, vandinha, calma. Se você ficou fazendo isso, elas vão embora. É verdade. Não era pra vocês ouvirem, viu? Quem fica escutando as coisas dos outros é muito feio. A gente estava conversando aqui. Não tem culpa se você falou alto. É, vamos continuar. Estavam gritando aqui na hora que a gente ia escutar. Diokina, eu vou conversar com a sua mãe, viu, Diokina? Pode conversar. Enfim. Bom, vamos. Cada um pega aí o seu tube, pode abrir, pode comer. E os inscritos vão decidir qual é o melhor. Gente, vocês não estão achando que é o da Zara, não, né? Olha o da Belinha, que legal. Que grande, que bonito. Bem divertido. Colorido, todo mundo prefere cores coloridas. Eu não prefiro não, me lembro a rapina, não gosto. Não. E ainda quebrou no meio. Elas quebrou. Não vai engolir tudo inteiro, tem que ir... Não, tem que ir mordendo aos poucos. Tem que ir partindo assim, para esses pequenos. Ai, gente, a Bia tá bem chatinha agora que ela tá do lado da Zara. E você que sempre foi chata? Que ouvidos é esse? E que linguinha é essa, falando da sua irmã? Eu ligo o meu ouvido, e pelo jeito você não. É assim, meu ouvido, tá? Gente, é... Calma, vamos manter a paz. Quem empurra as pessoas da piscina são vocês, não a Zara. É verdade, eu tava lá e posso gravar tudo. Quem é que rouba o meu carro é a Zara, não é a gente. Quem virou no celular dos outros são vocês, não a Zara. Gente, isso... Vira! Viram o seu celular, Joaquina. Eu falei, não, Lua, não vamos ver. E ela se desceu. Mas vira o meu celular? Vira o meu celular. Bia! A Bia ajudou a Joaquina, ela tava fingindo. Bia, quem assistiu o vídeo sabe muito bem. Bom... Para de ser mentirosa, Lua. Gente, esse vídeo tá passando dos limites. É melhor a gente continuar e tentar pegar o color da Bia logo. Quarta rodada, o que vocês trouxeram de comidas da Zara? Um clube social. Que sabor? Tradicional de novo? Cara, eu vou ter uma comida tradicional. E vocês só pegam misturas estranhas de comidas. Isso. E é uma comida que... Todo mundo come. Todo mundo gosta, por isso, exatamente. Você acabou de falar, todo mundo come porque todo mundo gosta. Sim. É uma comida sem graça, igual a Zara. É, mas a gente não gosta... Calma, gente, calma. Todos vocês que são esquisitas, igual a Vandinha. Calma. E o achocolatado aí é do quê? De chocolate. A achocolatada de chocolate. Ah, desculpa aí pela vergonha. E vocês, trouxeram o que? Ela tá rindo na minha cara? É, clube social da Belinha, que sabor? Presunto. Não é morango. Entendi. E o que vocês estão rindo aí? Nada. É uma piada de amigas. Pela interna com a Zara. A Zara nem tá aqui pra fazer piada interna. A gente fez com a Zara, a gente tá lembrando. Ah, tô entendendo. Mas eu tenho amigas, vocês não sabem o que é isso. Uhum. A gente não tem amizade verdadeira entre si. A gente tem sim, Vandinha, você não é a nossa amiga verdadeira? Sou sim. Best friends forever. Tá na cara que ela não é. Enfim, a gente assim, quer ver. Best friends forever. Best friends forever. E vocês, e vocês? A gente não pode tentar falar nada do nosso clube, porque ele é secreto. Que é bem mais legal do que o de vocês. É porque também ninguém quer saber, porque é desinteressante. É isso. Bom, enfim. E a outra bebida da Belinha é isso aqui, que é do quê? Qual sabor, esse iogurte? Adivinha? Morango. Ok. Ovo morango. Porque morango é muito bom, todo mundo gosta. Bota aí nos comentários, quarta rodada, qual vocês preferem? Comidas da Zara? Muito melhor. Ou comidas da Belinha? Consegue, Belinha. Próxima rodada e última rodada. Meninas, é a última rodada, a gente não conseguiu pegar aquilo lá. Se a gente não pegar agora, já é o vizinho, então se preparem pra pegar. De fim. É, tá. Então o que vocês têm aí? Temos esses biscoitos crocantes de morango. E tubinho de morango. É muito gostoso. Comidas da Belinha de morango. E as comidas da Zara? Bis de óleo, que é o melhor. É. E esse enroladinho aqui de chocolate e leite. Uma comida muito interessante. Enfim, é alguma coisa que não é tradicional, né? Não, eu não gosto de chocolate. Vamos ver se é o pessoal de casa. Bom, é isso. Os inscritos vão decidir qual é o melhor. E, gente, essa é a última rodada, né? Ninguém mais trouxe comida. E deram apenas essas rodadas. E agora, né? Que o pessoal de casa já votou na última rodada. Qual é o preferido? Não é, não é isso. Não é isso, Bia. Não é isso, Bia. Volta aqui. Pera aí, Bela. Ó, Vandinha. Você tá mais sedentária que eu, hein? Por que você não ajudou a Belinha a correr e pegar? Ela saiu correndo e eu ia fazer o quê? Pegar o colar e puxar? E o cabelo dela tava na frente do pessoal. Gente, todo esse desafio que a gente fez foi em vão. Não adiantou de nada. A gente não conseguiu pegar o colar da Bia. Só se a gente pegasse, sei lá, enquanto ela dorme. Mas pra isso... Mas ela dorme aqui na nossa casa. Pra isso a gente ia precisar invadir o esconderijo secreto da Zara. Mas ela dorme na casa da Zara. Isso, a gente nem sabe onde é a casa da Zara. E as irmãs Beds devem dormir lá. Cara, eu tô possessa com a Dioquina. Ela tá muito rebelde. Eu vou ligar pra Alequina pra ter uma conversinha. Isso aí, eu tenho certeza que a Alequina vai fazer a conversinha. Alguma coisa com a Dioquina. Eu acho que não sabe por quê. Porque ela é assim justamente porque é filha da Alequina. Poxa, Vandinha. A Dioquina também exagera. É, você tem uma rixa muito grande com a Alequina por nada. É isso, pessoal. Não conseguimos mais um dia tirar o colar da Bia. E hoje ela tava super afrontosa. Super defendendo a Zara. Verdade. Bom, deixa o seu like, se inscreve no canal. Deixa em planos. Sério, de amanhã não passa. Amanhã a gente tem que trazer a Bia de volta. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.